Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão 100 poemas interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se Crisna, Francisco e Jesus e trata destes três vultos excepcionais da humanidade, dentre eles Jesus, sem dúvida o maior ser que já passou por este mundo, fundador e supremo governante do planeta Terra. O poema traz por epígrafe esta síntese magistral de Michelangelo Buonarroti. O Sol é a sombra de Deus Sabedoria que o tempo não tisna, jorra em cascatas da fala de Crisna. Real ou mito, sua voz palpita nos áureos veios do Bhagavad Gita. Nasce em Assis e celebra no mundo a vida ovante, segundo a segundo. Tudo o que faz traz divino asterisco. Deus é o autor, diz o humilde Francisco. Lendo o Evangelho com espontaneidade, nele encontramos a luz da verdade. Quem paraísa nossa alma em flor, por ser Jesus sua fonte de amor? Três sóis divinos a doar-se a flus, nas galerias do humano sublime, Crisna, Francisco de Assis e Jesus. Peço perdão, porém, ao dizer isto. Por mais que o homem de Deus se aproxime, ainda é sombra comparada ao Cristo. Crisna, Francisco e Jesus. Este poema faz parte de meu livro 100 poemas que amei, publicado pela Mundo Maior Editora. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.